Brasil, virada de 1909 para 1910. A eleição presidencial se aproxima e a elite política da República Velha escolhe seu candidato. É o Marechal Hermes da Fonseca. Num gesto de ousadia, o senador Rui Barbosa resolve desafiar as oligarquias e também entra na corrida presidencial. Nessa tentativa de derrotar o Marechal, Rui lança uma novidade. Ele sai em viagem pelo Brasil fazendo promessas e pedindo votos. Até então, as eleições presidenciais tinham candidatos únicos e eles nem sequer saíam de casa. Rui Barbosa faz a primeira campanha eleitoral moderna da história do Brasil. Em novembro de 1909, Rui toma um trem no Rio de Janeiro em direção a São Paulo e para em todas as cidades pelo caminho. Nesses lugares, o candidato da oposição faz corpo a corpo com eleitores, distribui broches com sua foto e discurso em comícios. Nos discursos, Rui diz que o Brasil não pode ser governado por um homem fardado, como o Marechal Hermes. Os militares, ele adverte, têm uma quedinha pela ditadura que ninguém consegue segurar. Nessa turnê paulista, ele ainda dá um pulo em Campinas, São Vicente, Santos e Guarujá. Em janeiro de 1910, Rui Barbosa embarca num navio em direção a Salvador, sua cidade natal. Num teatro da capital baiana, ele promete que jamais fará intervenção nos tribunais e nunca manipulará o resultado das eleições. A fraude eleitoral, a propósito, é a grande constante da República Velha, que permite que os candidatos oficiais da elite política sempre vençam sem nenhuma dificuldade. Em fevereiro, Rui toma outro trem, agora com destino a Belo Horizonte. De novo, ele para em todas as cidades do trajeto, onde é aclamado por pequenas multidões. O candidato batiza seu esforço eleitoral de campanha civilista. É uma forma de deixar bem marcado o seu status de presidenciável civil, em oposição à candidatura militar do Marechal. Apesar de todo esse esforço, no fim das contas, a primeira campanha eleitoral moderna do país naufraga. As urnas, como sempre, são fraudadas descaradamente e dão vitória ao Marechal Hermes da Fonseca. Rui Barbosa é derrotado na votação de 1910, mas faz história. Depois dele, as eleições presidenciais no Brasil nunca mais serão as mesmas. Marechal Hermes da Fonseca